A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essas mulheres são maravilhosas demais. Brasil. Malandro, eu ando querendo falar com você. Você tá sabendo que o Zeca morreu Por coisa de briga que teve com a lei. Uau. Uau. Malandro, eu sei que você não se liga no fato. Um velho de Zeca morreu a mulher que morreu. Perdido no mundo, morrendo de amor. Malandro, sou o que te falo em nome daquela. Que na passarela é porta estandarte. Vem, durpiada. Lá na favela tem nome de flor. Malandro. Só peço o favor que tu tomes cuidado. As coisas não andam tão bem pro teu lado. Assim você mata a rosinha de dor. O que você acha que você tem? Coaao. Olha o cruco dela a tocar, viu? Para a esquerda. Ai, 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 ai Bem-a-bo-de-ra-bo-de-ro-dau-au-au-au-au-au Ai, 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 ai Ai, ai, ai Mãe, mãe, mãe Mãe, 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 mãe